É importante a gente saber o porquê, né? Qual que é a importância da gente ter esse conhecimento aí para o nosso campo profissional, tá bom? Veja, você, né, se você é aluno, se você já é formado ou não, primeiramente é importante você ter esse conhecimento, né, da análise de um inventário em floresta plantada, plantio homogêneo, você tá aqui vários tópicos do porquê que é importante você saber isso para a sua carreira profissional, tá? Primeiro, porque isso é uma grande oportunidade de você conseguir oportunidades, tá? Oportunidade de estágio, oportunidade de emprego numa empresa do setor florestal, isso é uma grande oportunidade, uma forma de você conseguir aí prestar serviços no setor florestal, seja você engenheiro, técnico, biólogo, até mesmo estudante, é uma oportunidade de você conseguir aí um primeiro emprego, um primeiro estágio, uma oportunidade, tá bom? Então, por isso que é importante, primeiramente, você saber fazer essa análise, esse inventário, todos esses cálculos que eu vou mostrar aqui, tá? Além de você conseguir oportunidade de estágios e tudo mais, né, você também pode prestar serviços na parte aí de licenciamento ambiental, né? Ou seja, se você não tá buscando necessariamente um emprego, uma empresa do setor, O inventário florestal, ele é uma ótima oportunidade pra você prestar serviço. Isso porque o inventário florestal, ele é uma atividade comum em diversos tipos de licenciamento, tá? Licenciamento de supressão vegetal, licenciamento de recuperação de áreas degradadas, licenciamento de projeto de manejo florestal, todos esses, diversos outros tipos de licenciamento, vão ser necessários no inventário florestal. Então, se você tiver esse conhecimento, essa informação, você vai estar um passo à frente de quem não tem, tá bom? Uma outra forma, né, que o inventário florestal pode te abrir, é pra você, justamente, aprovar projetos de licenciamento, né? Se você vai prestar serviço, prestar assessoria, muito provavelmente você vai também apresentar projetos pra órgãos ambientais, e esses projetos precisam ser aprovados. Se você não souber fazer o inventário corretamente, corre o risco do órgão ambiental reprovar, corre o risco de você ter que refazer o trabalho, de você perder o cliente, uma série de outros prejuízos, tá? Então, esteja atento à questão da aprovação do projeto, que o inventário florestal vai ser necessário. Ou, então, o inventário florestal, eu sei que tem muita gente que me acompanha, que é servidor público analista de órgãos ambientais. Então, se você é um analista, você precisa entender bem do inventário pra você poder analisar, e aí você dá o seu parecer técnico em relação a um inventário florestal. Então, é muito importante também pra você, que trabalha em órgãos de análise, que você faz análise ambiental, tá? Seja você, então, o engenheiro que vai apresentar o projeto, seja você o profissional que vai analisar esse projeto, todos vocês vão precisar ter conhecimento em inventários florestais, tá bom? E, por fim, né, por último, porém não menos importante, o inventário florestal, ele é muito importante pra você entender a dinâmica de um povoamento florestal, tá? Isso é uma coisa que eu vou mostrar aqui na aula de hoje, tá? Através desse exemplo que eu vou mostrar aqui pra vocês de um inventário de floresta plantada, né? De que forma você pode entender as variáveis que você vai levantar em campo, entender como que você interpreta os cálculos e relatórios, como que existem essas interações entre essas diferentes variáveis, e como que tudo isso influencia ali nos resultados do inventário, na dinâmica de uma população de maneira geral. Tá bom, gente? Tchau, gente.